Meu cigarro Meu perfume é flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema é um segredo guardado do peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Verdade e meu jogo de gratas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Me rolando na vida e farei em você Meu cigarro é o perfume do mar A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema é um segredo guardado do peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é 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 você Meu jogo de gratas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Me rolando na vida e farei em você Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu vício é você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de gratas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Me rolando na vida e farei em você Com diga Senhor 7 Amém